a experiência lá fora então em 2011 2011 é o direito é senador o marco doval ele era guardaço suatito de suatila de dallas aí no top conhecer um trope de colapia 22 a gente me convidado a levei fé aí o outro americano tá com ele lá também era de lá um saindo de lá não é isso mesmo aí passar a mente não tinha whatsapp não tinha nada passou e-mail tudo em inglês eu falei caraca porra aí dei para um amigo lá que sabia inglês o emissor traz essa porra para mim aí eu ia um curso nos EUA beleza aqui tem é um convite aí ele veio o seu comandante aí chefe e maneiro caraca vambora você é perfeito e já abriu meu irmão tem passaporte tem vamos correr atrás do teu teu visto aí corremos o visto cara fui cheguei lá era uma conferência de policiais táticos falando suat ela é especial é uma ação estática ou seja é ações táticas especialistas em em armas né aí chamam de policiais táticos a conferência todo o estado do tex todos policiais táticos de cada cidade lá polícia né estadual tempo estadual mas cada município tem só sua sua ativa então junta duas três municípios cidadezinha lá aí forma um condado e tem a sua sua ativa e lá eles não usa o preto pode ver filme às vezes preto caraca eles não usa o verde o bege o azul o muito escuro como vila de Dallas é camuflado verde camuflado azul e várias cores aí a gente vê como que a gente é preparado para a guerra aqui nós policiais eu manuseando uma arma lá nos estados unidos na conferência era uma mascar e ficaram uma das armas que tava tava de repente vindo para o bop acabou virando o r-10 e eu conheci isso aí numa feira da laide lá no rio de janeiro no rio centro eu tava com um antigo consultor meu dia de armamento da fuzileiro ele conhecia o pessoal da fn o sky fn é belga aí ele me ensinou a manusear carma aí eu cheguei lá nos Estados Unidos eu posso manusear eu tô com outro camarada que falava espanhol em inglês eu falava para ele o portunhal ele falava em inglês cara não pode pode manusear manuseando a arma abrindo fechando trocando um carregador abrindo a coronha que ela é ao mesmo tempo ela é retrátil e o tempo ela rebate os carros mexendo nos carros caramba viu o cheiro da sua arte de uma outra cidade lá de corpus christi e vitor de preta fotos especiais da onde caramba só me perguntam eu falei eu calmo 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 aí chegou o martim traduz essa porra para mim aí que não tô entendendo nada o cara tá falando aí o cara falou ele falou pô você é policial e você é policial e sabe operar essa arma e passar uma só que é foi das forças especiais americana e quem foi das forças especiais americana e se a manusei essa arma aí eu falei caraca meu irmão a gente tá no pé de guerra mesmo e ali foi um bom grande visor de água para mim nos Estados Unidos mas quando chega lá tu já é recebido como porra cara do bop ou ou ele não bota muita fé não pior que leva porque é tipo assim como eu falei meu inglês é péssimo horrível the book the table acabou verbo to be aí na chegando na alfândega lá o agente fandegário lá tsc tsa tsa tsc não tsa aí ele só viu o cara eu falei no toque no toque no toque não tocar na porra da no balcão dele eu falei opa eu vou chegar eu vou dar para ele o papel toma aí o papel aí ó toma aí ó ele falou lá já 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 tava na mente o perdão aqui que você veio fazer nos Estados Unidos aí eu tá aí falou uma coisa lá que só que é dallas né meu irmão texas cara cara tá falando contigo ele abre isso aqui ele masca aquele negócio que tu vem filme de velho oeste cara mascando tabaco e cuspindo no chão cara todo matutão mesmo cara grande pra caraca aí falou eu não entendi nada eu amo não sei falar inglês não adonte pequena aí eu chamou mulher mulher eu ia falar mulher portuguesa tradutora dele lá falou perguntou o que você fala aí falou outra coisa mas não entendi não basicamente só me fazer tá aqui o convite e fazer um treinamento na na sua arte de dallas aqui o policial 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 eu sou policial eu sou sargento lá do patrão de operações especiais do rio de janeiro eu falei bopsia eu sim sim bopsia ok já mudou começou a rir eu falei caraca meu irmão o filme já veio aqui então são coisas que o filme realmente ele quebrou barreiras né um foi mundial coisa que tá o outro problema meu irmão tá aqui na china porcaria do filme cara então quebrou barreiras então isso aí aproximou o mostrou o bop como operação dele a que o mundo assim as operações especiais todo não fala só o bop do rio de janeiro não mas eu falo que que ali o filme ali foi para todas as operações especiais do Brasil das forças armadas forças policiais e tudo mais tanto que muita gente cresceu aí a partir desse ano porque você você reparar a história de operações especiais força policial o coi de São Paulo é de 71 e o próprio bop do rio é 78 para você ver então são coisas o primeiro é o de Minas eu não sei eu não sei eu sei porque pô eu falo isso que tu vai aprendendo com os mais antigos o curso em si mesmo onde é que tu aprendeu lá aprendi a gente aprende a gente aprende por só de pistola agora 40 eu dei 500 tiro e usei o eu chamo de carabina né carabina um M16 carabina dei 2.500 tiros e em 15 dias lá de dando tiro com eles os três primeiros os três primeiros dias só foi só só a parte teórica o instrutor sabendo quem é quem caraca levanta cada um ele falando dele o instrutor é um sargento caracios ou seja os focos da marinha americana pica pra caraca o curso também é oito meses de curso aí então é na reserva ele na reserva ele pode ser acionado bem para a guerra e a profissão dele era sargento da da polícia lá de de Dallas falei caralho meu irmão veterano veterano nada ele tava na reserva na reserva ele pode ser acionado ele tem isso lá deles né só vai na reserva e fica vagabundando não vai arrumar uma coisa para trabalhar e aí foi para a polícia ele tava na polícia e tava na reserva vira e mexe podia ser acionado e vira e já aconteceu isso os caras acionados que tava falando comigo lá aí nos tiram vamos embora aí tira 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 para dando tiro tiro com vai conhecendo vai conhecendo quando começa a parte de de coach que a gente diferente da de lado aqui né que nosso carregador é material bélico né a gente não pode jogar fora e já joga fora e eu já sabia que eu vou pela fuzileira uma fiz manobra com eles e 91 com os americanos fuzileiros americanos e tudo desde de kart no nosso não nosso material bélico essa grande diferença deles e aí meu irmão quando começou a parte de chão da atira de lateral atirar direito lado esquerdo o outro da rapane de ciclagem o meu não dar rapane na hora de como fala é transição com dar o tiro acabou de dar com simulando a pane de um fuzil sacando a pistola dando tiro e tem hora acabou as instruções aí para teve um copo um lanchinho lá de tarde né sempre tinha um café da manhã paravam o mocinho rápido que almoço dele já tudo rápido né moço desde 15 minutos é um sobre aí acabou aí depois tem um lanchinho vai comer à noite e caraca meu cadê o arroz e feijão aí no lanchinho de tarde que a final do curso falou para mim e aí o que que é que você veio fazer aqui eu falei puta merda que eu vou falar com esse cara meu irmão aí tava lá no negócio desde lá ainda para aprender sabe para liderar aprender sair com vocês então são coisas que realmente o a gente brasileiro acha falou aí se vira-lata a gente achar que que a gente sabe mais do que a a gente coisa parecida negativo irmão nós sabemos muita coisa o que a gente o que diferencia desde lá da gente desde para a gente é a parte logística a logística desde lá parte comunicação principalmente é fundamental e o desde lá não existe problema de rádio comunicação desde lá é top tudo é top de linha da gente vai no improviso amarra marrom bota um parafuso diferente e segue o baile agora parte deles de sair é show de bola dando tiro e tripou virei de um engajamento bati botei botei da tirei cara não 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 pegou fuzil e deu um outro falei pô mas se eu tiver na favela de repente fazer isso lá lá aqui aqui mas você que tá treinado fazer que não aproveitar né né tá tá certo tem aproveitar isso aí para você aprender resolver essas pânico né é uma coisa que realmente não faz não tem tiver pane troca e pega outro meu irmão e vai vai embora é diferente da gente é tanto recurso que tanto recurso exatamente e não tem o na hora sai aqui né não tá é porra aí vai embora já o carregador fora pega outro e vamos embora problema do carregador problema da munição e da gente não tem que resolver por e toda hora dá problema dá problema é problema munição é problema aí vem uma fabricante não é o lote é o lote da munição que deu problema aí desculpa aí não percussor da pistola não desculpa não desculpa aí eu vou fazer um recalda e recalda as pistolas tudo bem bora né Brasil né vamos embora mas a gente material humano mesmo e eu aprendi que o ver o qual bem material tão mais valoroso no combate é o combatente e o que o qual qual a força máxima qual é o o que é o mais importante do do combatente é a não realmente é a mente do combatente ou seja a gente tá acordado ali a gente acordado o time tempo todo meu irmão e senão a gente cai pela pelo beco abaixo então a gente tem que tá mirando sabendo e fazendo ao mesmo tempo tudo ao mesmo tempo versatilidade tomar decisões certas né exatamente e aí quando o cara pergunta para tu se por que que você veio fazer aqui quer dizer o que meu irmão tu não tem o que aprender exatamente o estilo que a gente aprende já fui já com 15 anos de polícia 15 anos de bop e já tinha vários feito vários cursos e eu fui lá para aprender mesmo queria aprender eu queria ver com uma coisa diferente uma coisa mais só que viu as coisas só de arma arma nova arma nova munição para caraca ou quando um curso vai dar 2.500 tiros no curso de 15 dias e um nem no cátio de estudo pô nem no com ontem 2.500 tiros que isso não dá pô sim tu não dá cada aluno 10 alunos o curso pouquinha gente é tão muito valor agora então Obrigado.